Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar boatos Vão fazer tentar a verdade virar ficção Pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado e pronto Nem o inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra ele cumprirá Quem disse que era sonho, não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Que mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Que mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Estou na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Eu sempre estive na palma das mãos de Deus E se juntar na vida da gente Vai além do natural Vai além do natural É algo fenomenal É inédito É surpreendente Meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar boatos Do dia pra noite vão te transformar em réu Achando que as promessas de Deus Não vão sair do papel Mas Deus vai cumprir Ele vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado e pronto Nem o inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra ele cumprirá Quem disse que era sonho não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Que mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Que mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Eu tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus Eu tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Eu estou nas mãos de Deus